Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez Estou aqui com o meu amiguinho, Kira Fala, galerinha Galera, no vídeo de hoje, eu e o Kira estamos aqui pra fazer uma coisa muito divertida Uma fábrica de clones, tá preparado, Kira, pra ter um monte de clone meu e seu aqui no... Eita, mas... Eu acho que eu tô preparado, eu acho que esse cara aqui, ele tá mais preparado É, eu tô achando que ele fez um clone gigante, ó lá, dois clones gigantes que atropelaram a gente Eu quero um desse também, eu vou atrás do meu Ah, então vamos que vamos, galera Já deixa o like e se inscreve que é muito importante Que nós iremos fazer aqui a nossa fábrica neste mundo bem divertido E eu quero ver o que vai sair, hein Ó, tô chegando no meu terreno agora Vou começar a construir agora esse negócio Eita E vamos que vamos Tem que colocar uma máquina de clones primeiro E espada clássica, tem algumas coisas que são de graça, isso que é bom Ah, então beleza Só que onde é que eu consigo mais dinheiro? Eita, o que eu compro? Acho que tem que comprar... Ah, tem que comprar primeiro as coisas que são... Já saiu um clone meu! E aí, como é que é? Não tem Robux? Precisa de Robux? Não, é só você comprar aquilo que é de graça Ah, aí depois eu vou gerando dinheiro? Será? Eu acho que os nossos clones vão trabalhar e ganhar dinheiro pra gente Ah, entendi Ué, eu comprei a máquina Comprei a máquina, mas cadê? Ah, tá ali Ah, beleza, achei Na verdade, ó lá, tem um clone meu ali Tá vendo? Os clones fazem o que, Júlia? Eu não sei, será que eles estão trabalhando? Editar máquinas de clones Eu acho que a gente tem que lutar com alguém Será? Modo de ataque Ah, modo de ataque, ó lá Eles vão brigando, ó lá Eu tô vendo dois clones meus batendo um monte de gente Ó, ativei o modo de batalha aqui Eita, ó lá Ih, seu clone matou o clone NPC Meu Deus, mataram o meu Eles ficam tretando aqui Eu acho que a gente tem que derrotar pra ganhar dinheiro É isso mesmo, Júlia É isso mesmo, ó lá, eu ganho dinheiro Ah, enquanto isso eu vou tentar melhorar isso aqui, hein Vamos ver Eu tô derrotando um clone E é isso aí, mano Meu clone tá bugado Tá andando no chão aqui Não tô entendendo Ah, legal Por que você tem mais dinheiro que eu? Eu não sei Eu tenho 125 Vou comprar uma espada de ferro É tudo medroso? É, eu melhorei a espada Pra ver se melhora também o ataque deles Eu vou melhorar Já sei, Kira Faz o seguinte Tá vendo ali no canto esquerdo Tem escrito modo de ataque Clique em cima Certo, então Fiz isso Então, eu acho que é isso Então, mas tem que ativar o modo de ataque Pra você poder atacar, entendeu? Ah, entendi Nossa, o meu morreu Eu vou morrer também Eu vou comprar uma espada de ferro também Ah, eu comprei a espada Boa Ó, meu clone matou mais alguém Eu vou aproveitar e vou comprar Uma máquina de clones 2 Pra ver se aumenta a quantidade de clones que eu tenho Ah Agora eu peguei Agora eu peguei uma espada de ferro Vamos ver se o costume deu até Ah, agora sim Agora o negócio tá melhor Ah, eu equipei a espada de ferro Vou ajudar os meus amigos, então Mano, isso é uma batalha infinita de clones É, então Mó doida É infinita Porque todo mundo sai gerando E tem um cara com arminha de gelo aqui Eu tô tentando bater numa pessoa Mas não vai Ah Como assim? Isso aí tá bugado Ó, tô conseguindo ganhar bastante dinheiro agora É Eu também acho que eu tô ganhando, hein Nossa, mano Tem um cara que tem uns clones muito poderosos Ele me derrotou com uma espada da só Nossa Eu tô vendo aqui Eita Eita, ele tem um monte Eu vou morrer Sai de trás de mim Ah, eu sei o que você fez Você melhorou sua máquina de clones, né? Melhorei Eu comprei uma máquina de clones 2 Aí, agora eu tenho mais clones, entendeu? Boa Eu vou comprar outra Eu vou ver se tem como comprar Ah, não tem Pra que será que tem uma máquina de mineração? Hum... Não sei, hein Mas eu vou comprar Calma aí Durabilidade Meu Deus, eu fiz umas paredes aqui Que... Podia, eu tive uma ideia O quê? A gente poderia derrotar um clone do outro, né? Já que a gente é meio fraco Ah Pode ser A gente vai ganhando dinheiro Mas é que a gente tá tão longe Que, meu Deus do céu Calma, eu tô chegando nos seus clones aí Tá, eu tô ganhando dinheiro aqui, ó Tô esperando eu pegar 200 Pra eu melhorar a minha espada Nossa, seu clone me derrotou É sério? Mano, me deu uma paulada só Ah, eu melhorei a espada aqui Tem que ir comprando as coisas Melhorei a espada Comprei uma katana agora Mano, os caras estão me focando Não tô deixando meus clones nem sair da base É sério? Ah, então sei que... Sério, mano Ah, eu não sei então Como é que dá pra falar? Será que eu vou ter que fazer? Deixa eu ver Eu vou ter uma ideia Só um momento Tá bom, vai Vamos ver, vamos ver Tem um clone bugado ali Muito engraçado Como assim? Ele tá bugado como? Tá bugadaço lá Não sei por quê Vamos ver, vamos ver Ah, esse cara aqui Ele é um player Sai, sai Ah, matei um Matei um Derrotei Ai, morri pro outro também Me dei mal Tá vendo? Ô, a gente que é fraquinho Eles ficam focando, mano É, então Eles devem tá bem, né? É, porque daí é presa fácil pra eles, né? Hum, verdade Ah, deixa eu ver Ah, tem que derrotar clone Máquina de bebê clone Custa 700 O quê? Bebê, será que é mais forte do que o clone normal? Atualizar paredes Ó, eu melhorei a paredes da minha base aqui Olha como que já tá a minha base Nossa Eu tô indo com o meu exército de clones fazendo a limpa agora, hein? É Olha, eu tô ganhando cada vez mais O negócio, e aí eu já sei qual que é o esquema É você Ó, seus clones aqui, ó Vou pegar seus clones junto com meus clones Nossa, o cara pula que nem um maluco Meu Deus do céu Como assim, meu, tem poder? Hã? Ele tem poderes? Eu não sei Ele pula mais alto Deve ter Nossa, agora eu tô ganhando muito dinheiro Vai, 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 vai Ai, derrotei um Derrotei você Ei Ah, que irá Olha com todo o dinheiro que eu tô ganhando Shop Tá vendo? Ah, eu acabei de ver que eu tenho uns minérios lá em cima Como assim? Você tem que construir com gemas Hum, entendi Será que é isso? É pra isso que serve minerar Nossa, agora eu tô com tanto dinheiro Eu vou comprar muita coisa É, então Top Máquina de bebê clone Boa Ah, eu vou esperar Vou esperar ganhar 700 pra conseguir comprar essa máquina de bebê clone Máquina de bebê clone? Eu tô com 700 Já Será que eu compro ela? Ah, eu não sei Você já tem a máquina de clones 2? Já Acho que você consegue comprar, então Matei uma pessoa Nossa, eu vou fazer isso, então Aqui Vou comprar a máquina de bebê clone Eita, meus clones estão perseguindo uma pessoa Matamos Isso é bom Isso é bom Boa Deixa eu virar aqui Nossa, tem muito clone meu aqui Katana de madeira Máquina de bebê clone Vou comprar ela Tem outra aqui Comprei Ó, matei mais um Vou comprar a máquina de mineração Pra ver o que ela faz Hum, boa Tá Agora eu tô com 3 máquinas Eita Matei mais um Ô, tô forte Já matei uns 3, 4 seguidos aqui Sim, tem uma hora que você começa aí no meio Pegar os caras e se arrebenta com tudo É, mas legal Muito louco Aqui, boa Mais um Ah, tô bem Daqui a pouco eu morro Mas tá bom por enquanto Olha meu clone aqui Vou comprar essa katana igual a sua aí Tá, vamos lá É, a katana ajuda bastante Viu, sinceramente Gostei Vou usar ela Top Deixa eu ver se eu já consigo Já consegui comprar a máquina de bebê clone Legal Você acredita que eu comprei ela e não vi nenhum bebê ainda? É sério Ah, tô vendo ali, ó Aqui, né, Vinicius bebê Aí apareceu Será que o bebê é mais forte igual ao do Minecraft? Que no Minecraft o mob bebê é mais forte É verdade Talvez seja mesmo É verdade Pode ser que seja mais forte Até porque é mais caro, né? Sim, deve ser mais forte, né? Ai, tomara Bom Meu clone já tá matando um monte de gente Deixa eu comentar Olha lá Aí, Júlia bebê Vou derrotar seu clone bebê Ô, ele Eu vi que é mais resistente Ah Aí sim Sim, isso é top Nossa Agora nós tá dominando o mapa, hein, Júlia É, nossa Tá dando uma melhorada aqui Com certeza Um computador de pesquisa Nossa Nossa A minha base tá legal Sério? Você tá fazendo coisa na base? Eu não fiz nada na minha base ainda Nossa, a minha base tá legal demais Você colocou parede, mano Coloquei Você é doida Tem até um computador Caramba, você tá gastando dinheiro, hein? É, porque eu acho que o computador vai produzindo gemas, pelo que eu tô vendo aqui E aí, gemas eu acho que serve pra gente conseguir mais coisas Eu comprei máquina de minério e tá produzindo minério Legal, legal Top A gema é forte mesmo É, então, a máquina de minérios eu acho que eu tenho também Boa Olha, eu tô ganhando 30 O que eu comprei que tá melhorando? Que eu tô ganhando 30 agora Por gente que eu mato 30? Aí eu vou ter que comprar isso É, eu nem me lembro o que eu comprei Mas agora eu tô ganhando bem mais Será que é o bebê? Pode ser Talvez, hein? Talvez seja Olha, eu tô ganhando 30 Tô ganhando bem rápido, inclusive Nossa Eu comprei aqui uma durabilidade Durabilidade nível 3 Caramba Agora, ó Tem uma lança aqui Que pode ser legal Uma picareta pra minerar Meu Deus, tem uma pessoa voando aqui Como assim? Eu não sei, hein? Que isso? Enfim Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem que a gente continue essa aventura aqui Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve no canal do Kira também E é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Morrer aqui Dá tchau, Kira Tchau, galerinha Não, mas que a gente tá no clube da Julia Clicando no botão Seja membro Muito obrigada Valeu, falou E tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Obrigado.